Por que eu estou falando isso? É muito importante, no seu negócio, você vai ter dois públicos importantes para você dialogar. É o público que vai consumir, então são as crianças a partir de oito anos, que nem a Brenda falou, então provavelmente os que você testou até agora 10, 13, então vai ser por aí, só que você não vai chegar a essa criança e ela vai lá passar o cartão de crédito dela para comprar isso de você, então você vai ter que vender para os pais das crianças. Então toda a sua comunicação, todo o seu projeto vai ter que ser direcionado para os pais, porque eles que vão comprar esse serviço de você, como se você fosse um professor particular de uma matéria que eles precisam de reforço. Só que a forma como você vai comunicar isso tem que ser uma forma que os pais possam ver muito valor nisso e falam, pô, eu quero que meu filho tenha essa experiência. E aí você pode pegar os casos que você está vivenciando agora de, ah, tal filho ficou tanto tempo sem ir para a escola, tal criança teve tal problema e você trouxe essa experiência e resolveu. Então você vai mapeando as dores das crianças, que são dores consequentes dos pais, e você tem que envelopar isso de uma forma que o pai, quando assiste a sua mensagem, um vídeo, um texto, uma imagem sua falando, ó, esse é o problema que você está vivenciando, eu tenho a solução para o seu problema. Então você tem que ter muita clareza de quais são os problemas que você vai resolver com essa solução. E aí lá no curso vai ter um momento que a gente vai fazer um mergulho sobre o avatar. E o que é o avatar? É a representação do seu público-alvo. Então você tem que dar um nome, você tem que ver para quem já topou fazer essa experiência com você e curtiu, os pais, você vai ter que definir um nome. Então, por exemplo, a sua sobrinha do Sul, você falou direto com ela ou passou pelo pai também? Eu falei com o pai, mas não surtiu muito efeito. Quando eu falei com ela, aí deu efeito. Então, isso é interessante, porque você vai ter que identificar quais são os pais que estão mais abertos a receber essa mensagem, porque o pai troncudão que não lê e fala poesia, coisa de marica, não vai nunca comprar isso daí. Mas o pai, que é, por exemplo, o Paulo de Tarso, que é professor e tal, ele valoriza a leitura, o papel da arte, da poesia e tal. Então ele tem muito mais abertura para seguir em frente com uma oportunidade dessa. Então você vai ter que definir muito bem o perfil dos pais que você vai entrar em contato. Como o Paulo de Tarso está falando aí, de repente você focar em professores que já têm essa sensibilidade maior, mas só que não têm talvez a metodologia didática sua de ensinar através da poesia. E aí eles vão ver valor muito mais rápido em você do que o pai troncudo que não lê nada. Lê um livro a cada cinco anos, que é manual do carro que ele comprou. Então, isso é muito importante para você, tá? Você definir quem que você vai comunicar para que você possa entregar depois a sua mentoria, que você já está validando o método, né? Você já sabe que primeiro começa assim, depois faz isso. A forma de você entreter e dialogar com as crianças, se vai ser em grupo, se vai ser individual, isso tudo você já está validando agora com esses testes. Mas o que você precisa muito rápido validar é venda. Porque validar entrega é uma validação e é ótimo, mas isso não se transforma num negócio que vai pagar as contas no final do mês. Então, por isso que o quanto antes você já fazer a transição para a validação de venda, mais rápido você vai ter aprendizados para a criação do negócio. Então, minha sugestão agora como próximo passo é entender bem, mapear bem, fazer lá toda a ordem do ser livre, mas ter uma atenção ainda maior na parte da persona para a definição ali desse avatar que vai ser o pai, a mãe, os pais, e aí você começar a vender isso para a sua rede de contatos mais próxima. Como você falou com umas pessoas assim e tal para fazer esse teste e já deu super certo, então isso é uma excelente pista de que você tem algo mágico aí em mãos. E agora você vai continuar aprendendo, reforçando, experimentando, mas o quanto antes você for para a venda, melhor. Porque quando você abre a portinha dos testes de venda, aí o mundo se abre de coisas e possibilidades. Então, até agora você validou a entrega, você tem que validar a venda. E geralmente a melhor ordem até é validar primeiro venda e depois entrega. Porque vamos dizer que você descobre que não tem mercado nenhum para isso. E aí tem formas de você descobrir isso. No seu caso, eu acho que não tem problema, porque tem muito mercado sim. Mas, sem dúvida, se você valida primeiro venda, fica muito mais fácil depois você desenvolver algo que você sabe que vai ter potencial para você viver disso. Então, falando isso daqui um pouco para a galera, é sempre bom você focar na venda primeiro, na validação do apetite do mercado e depois você valida a entrega. Porque assim você pode vender coisas sem ter a entrega 100% pronta. Que é o caso de, por exemplo, você entregar um curso ao vivo. Você não precisa ter o curso todo já filmado, todas as videoaulas, tudo preparado perfeitamente. Você pode vender um curso ao vivo, uma mentoria ao vivo, e você vai entregando aos poucos e aprendendo com o grupo. E vai te dando feedback real, em função dos experimentos que você vai fazendo. Então, essa é uma lógica bem interessante para quem está começando. Não se prenda em ter o curso todo pronto, mapeado, desenhado, todas as etapas, exercícios, ferramentas. Isso tudo pode te aprisionar. E principalmente para quem é perfeccionista, é muito gostoso ficar nesse mundo super seguro do método. Você pode ficar a vida inteira desenhando o método perfeito. Só que a única coisa que ele não é, é perfeito porque não foi testado. O método só vai se aperfeiçoar a partir do momento que você vai para o campo de batalha, para os testes, como você está fazendo. A ideia que você trouxe com seus filhos já deve ter evoluído um pouquinho para a última vez que você apresentou isso para uma pessoa diferente e tal, para uma criança diferente. Então, tem toda uma dinâmica que você está aprendendo. Agora, com seus filhos, você já tem intimidade, eles têm confiança em você, você é autoridade para eles. Agora, para uma criança que nunca te viu, tem uma dinâmica diferente ali. Então, tem que ver. O pai tem que estar junto na primeira, não tem que estar. Ah, é desafiador manter a atenção na criança, no Zoom. Por quanto tempo é a aula? 15 minutos? Uma hora? Imagina ter uma criança de 10 anos uma hora prestando atenção em você. Você vai ser contratado por Circo de Salé, encantador de bestas, porque criança com 10 anos está com fogo, não consegue ficar parado. Então, você vai aprendendo isso ao entregar e validar a entrega. Então, foca agora em vender. Esse é o meu direcionamento para ti. O quanto antes você conseguir vender, mais rápido você vai criar uma base sólida para o negócio online, que é um bom produto que você já tem, está validando. É um alinhamento com o propósito, que é o que você está trazendo aqui de forma linda, mas agora tem que vender. É o terceiro pilar e um dos mais importantes, porque senão você não tem sustentabilidade. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma